História aqui que não é nada legal. Nada gostosa. Poderia ter acabado pior. Felizmente, o anjo da guarda age. A gente tá em Franca, no interior de São Paulo. Olha esse homem, Cátia, de amarelo, tá ali na calçada tranquilo. Tava no celular, me parece, né? Tá, parece que sim. Aparentemente, ele tá fazendo certo. A gente tá na calçada, onde fica o pedestre. Olha! Você reparou? Gente, ele bateu a cabeça no vidro. Bateu a cabeça no carro, no para-brisa do carro. E aí, você repara que o carro tava parado, vem um outro carro, bate nele, é o efeito dominó, né, Cátia? É, é verdade. Olha lá. Meu Deus do céu. Mas machucou muito o rapaz? Cátia, ele teve ferimentos leves, tá, gente? Na cabeça. Meu Deus! Graças a Deus, foi leve. Passa bem. Foi isso, chegou a ser socorrido ali no hospital, na Santa Casa de Franca. E aí, o motorista do carro, Cátia, o carro que vem e bate, faz o dominó. Perdeu a direção. Ele teve ali uma situação, disse que perdeu a direção. Tava tudo bem com ele, só possivelmente um mal-estar, alguma coisa. É, agora, imagina o susto do rapaz que tava no carro da frente, que foi quem atropelou esse rapaz aí de blusa amarela, que nem sabia o que tava acontecendo. De repente, ela atropelou alguém. Imagina! Então, menino! E podia ter sido algo muito mais grave, por sorte. Agora, você vê, a gente quando fala de carro, né, Cátia, de rua, a gente tem que estar sempre ligado, o tempo todo, até o pedestre, coitado. Não dá pra relaxar na calçada hoje em dia. Hoje em dia, acho que não dá pra relaxar no lugar nenhum, né? Vamos ser sinceros. Na vida, não dá. Não dá. Na vida, você tem que ter um olhar 360, tipo o camaleão, sabe? É verdade. Que tem os olhos que viram cada um com um lado diferente, tem que ser assim. É verdade, é verdade. E olha lá, haja estresse, viu? Haja a cor para existir estresse. E o motorista até, certeza que tá tudo bem, não se sentiu bem, tomou um medicamento, qualquer coisinha que você vê que vai mudar o teu hábito, fica de olho, porque às vezes tá numa estrada, né, Cátia? Até mais sério. Então, é verdade. E às vezes a gente acha que não é nada, pode ser que não seja, mas só um minutinho de vertigem, 30 segundos você tem, assim, de mau estágio, é suficiente pra, infelizmente, acabar com a vida de alguém, né? Já era. Vamos falar... Ai, gente, só me faltava agora essa. Essa, pra mim, é das piores. Olha só, Matheus, um exemplo do cúmulo, do cúmulo, do cúmulo, do absurdo. Golpe estelionatário. Ah, não tem novidade? Tem. Tem. Porque esses estelionatários, Cátia, eles dizem pra você, eles dizem pra você que eles são da facção criminosa do PCC. Eles não são do PCC. Ah. Mas o PCC não vai ficar bravo que estão usando o nome deles indevidamente? Eu acho que, possivelmente, é o único golpe que vai acabar logo, porque o PCC não vai querer o nome deles sendo usado em vão, não, né, Cátia? Audaciosos. Isso é cara de pau. Isso é coragem. Isso é coragem, é cara de pau, mas ainda é um grande golpe e que tem muita gente caindo nessa história dessa facção que tenta extorquir as pessoas falando que eles são do PCC. Comerciantes, lojistas, eles ligam e fazem essa extorsão, Cátia. Oh, meu Deus, a gente tem a matéria da repórter Júlia. Estamento. Vamos ver? Por mais de 10 minutos, um homem que se diz integrante do primeiro comando da capital tenta extorquir uma mulher. Por telefone, ele quer convencer a vítima a fazer uma transferência a PIX pra conta de um terceiro, que ele afirma ser advogado da facção criminosa. O suposto objetivo, conseguir juntar 150 mil reais pra pagar a libertação de dois integrantes do PCC que estariam presos. O que vocês estão querendo, nossa? Aqui, dona, a desligação de dois irmãos, nós conseguimos enviar cinco advogados na delegacia, que são advogados de nossa de confiança. Eles estão lá no oitavo da moca, não sei se a senhora conhece. Não. Os nossos irmãos estão lá conseguindo enviar cinco advogados, eles conseguiram conversar com o delegado e o delegado ele pediu um valor de 150 mil pra estar pagando a filmagem pra estar libertando os irmãos. As ligações estariam sendo feitas de acordo com o homem pra diversos comerciantes e moradores da mesma região em que a mulher que está do outro lado da linha vive. Segundo ele, 35 comércios e 25 moradores já teriam contribuído com valores e estariam com os nomes em azul na lista da facção, em troca de uma suposta proteção do PCC. Só está tendo um problema quem está ficando com o nome de planeta vermelha, está ficando na exigência e está mostrando o que está contra nós. Nós não temos necessidade de estar parando o carro de frente de empresa e o comércio e residência para estar levando o problema para ninguém de madrugada. Nós queremos resolver libertar os irmãos, entendeu? Em cima da paz. Nós não tivamos necessidade de nós fazer igual 2006 que nós paramos aqui na Calcio Gacinho na nossa zona. Nós paramos o ônibus e nós tacamos fogo e expulsamos todos os comércios. Nossa guerra é contra a autoridade, é contra os trabalhadores e moradores que estão quebrados não, dona. Para amedrontar a vítima, o homem a chama pelo nome e sobrenome diversas vezes. Ele afirma saber onde ela mora e cita o nome dos pais dela. A mulher explica que não tem como transferir nenhum valor por estar endividada com o próprio banco. Eu estou em uma situação muito difícil. Eu tenho duas crianças e tenho dois idosos, entendeu? Que eu cuido. Então, assim, eu estou devendo no banco, estou devendo água, luz, estou devendo tudo, entendeu? Então, para mim, não tem nem como eu entrar no banco e fazer essa transferência para você, entendeu? Infelizmente, está, tipo, está cruel a minha situação, sabe? O suposto integrante do PCC insiste e garante que logo após a confirmação da transferência, a mulher receberá o valor em dinheiro vivo e faz questão de usar mais uma vez o nome da facção. Nosso irmão Fabiça, ele vai encostar o corola perto aí de frente e vai dar uma buzinada. A senhora só mostra o comprovante, recebe o valor de vocês como todos estão fazendo e dá uma assinatura no caderno da facção. E, pai, proteção e segurança, vocês vão ter aqui da parte do PCC aqui na quebrada. A ligação caiu, a vítima não fez a transferência e procurou a polícia. Lá foi informada que tudo não se passava de uma tentativa de golpe que bandidos que se passam por faccionados têm tentado aplicar. Ações criminosas como esta já estão sob o radar da polícia que tem visto variações do mesmo golpe. Isso é mais uma modalidade de golpe que os estelionatários usam, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de organização criminosa, o modus operandi deles não é isso, né? Eles não são ligados a estelionatários. O que a gente fala é o seguinte, toda vez que você nota esse tipo de conversa, já bloqueia. Os criminosos costumam conseguir as informações sobre as possíveis vítimas através de vazamentos na internet. Com esses dados como nome, endereço e às vezes até contatos de parentes, eles conseguem fazer parecer com que o golpe seja verdade. Ela começa a descrever hábitos particulares da pessoa e isso vai amedrontando a pessoa de que de alguma forma ela foi monitorada. Em outros casos, as informações estão nas redes sociais das próprias vítimas. Em situações como esta, o indicado é não transferir nenhum valor e buscar ajuda das polícias civil e militar. Gente, mas bem ousados e sem noção, né? Total. Quem tem 150 mil reais no banco hoje em dia para transferir para alguém? Pode me dizer? Quem tem, né? Não é essa situação na crise. E como que o PCC não fez nada? Essa que é a situação. Vamos ser sinceros, Kátia. Porque o PCC quando viu e viu essa notícia repercutindo, aí é diferente, né? Vai funcionar. Porque imagina, bandido se passando para o bandido do PCC não vai terminar bem. Agora, é um metaverso, né, Kátia? A gente chegou no nível assim que a coisa... É um metaverso. É um mundo paralelo. Eu não sei, se tem paralelo para esse lado, tem que ter um paralelo para um mundo melhor. Será que não tem? Ah, mas não vejo essa esperança não, porque está feio o negócio. É, porque eu vou te falar que não tem mais para onde. Bom, tem mais para onde. Gente, bandido se passa por outro bandido. Pois ainda usa o nome da facção, aí eu sou do PCC, eu não vou fazer nada na quebrada, quem mora na quebrada. Você acha um negócio desse? E assina o caderno da facção, aí você paga... Gente, vai lá, manda polícia, ou justiça, ou políticos, deu, né? E outra, se ele falou, se o rapaz aí falou que eles fizeram esse crime também outras vezes, não era para colocar alguns investigadores ali para tentar entender o que está acontecendo? Não, não, mas está tudo tão estranho, nebuloso. Ah, está uma preguiça. Não, 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 não,